Para essa palestra, História de Rondônia, faça o bem sem olhar a quem. Entrada, um brinquedo em boas condições é um projeto social para ajudar as crianças agora por ocasião do Dia das Crianças. Então vai lá, aproveite, tá aí o endereço, tá aí o telefone pra contato, leve o seu brinquedo, não aquele brinquedo velho, esculhambado. Um brinquedo realmente seja em ótimas condições, de preferência compre um brinquedo novo, você vai aprender sobre a história de Rondônia e você vai estar ajudando alguém que precisa. Você vai estar devolvendo o sorriso a uma criança, tá certo? Então vamos lá, vamos prestigiar e um forte abraço ao historiador, ao Anísio Goraiebe, a gente agradece pelo convite. Muito obrigado!